Fala galera do canal, beleza? Alinhados Gamers novamente com vocês E estamos aí com Borderlands 3, o trailer oficial que saiu hoje, dia 28 de março de 2019 E nós estamos aí galera com uma das franquias que eu mais curto de jogos de RPG, né? A Gearbox e a 2K são as que trabalham com este jogo E galera, sinceramente, é uma das minhas franquias favoritas Justamente por trazer duas coisas que a gente gosta pra caramba em jogos de ação Que é o elemento tiro, né? Em primeira pessoa E também o elemento RPG Dá pra você montar uma build maneira, cara, sério Um jogo sensacional Pelo menos o Borderlands 1 e 2 eu posso falar com bastante propriedade Porque no Xbox 360 eu lembro que eu fiz 100% lá dos 1000G Do jogo principal, né? Do primeiro Borderlands E também fiz 100% dos 1000G lá do segundo Borderlands Ou seja, eu tenho mais de 1000G em cada jogo Joguei bastante, comprei as DLCs do 2 Do 1 eu não cheguei a pegar as DLCs não, o Season Pass não Porque tava meio caro e tal Mas, mano, um jogo fantástico, né? Uma franquia muito bacana E é muito bom a gente rever os personagens O que eu espero aí, né? É que o jogo venha pelo menos legendado em português, né? E que tenha uma data de lançamento Porque, se eu não me engano, eu não vi ainda Data de lançamento nesse trailer que tá rolando aí, tá, galera? Eu vou conversando aqui com vocês e prestando mais atenção Mas, realmente, eu não me lembro de ter visto aí Data de lançamento, não E, mano, sério, eu poderia lançar esse ano tranquilamente Que é um jogo fantástico E uma coisa que eu tô observando Que, apesar de eles manterem ali O grau cartunesco do jogo no gráfico Ainda assim, você vê que tem uma fluidez maior E que o jogo ainda está mais bonito Do que o 2, por exemplo, né, galera? Eu também joguei aquele Borderlands da Telltale Achei o jogo fantástico também, né? E também joguei o Handsome Collection Que vem com o Presicle Que também foi um jogo muito bacana Mas esse eu não dei muita atenção mesmo Porque, realmente, eu comparei muito com o 2 E o 2, na minha opinião, é muito mais da hora O único problema nisso tudo, galera É que eu não entendo tanto a história de Borderlands A lore de Borderlands Por causa que não tem tradução pro português, mano Então, entender isso em espanhol Ou em inglês Fica bem complicado pra mim Ainda assim, o jogo é tão fascinante Em sua gameplay Que, mesmo você não entendendo muito a história do jogo Você se diverte pra caramba E sabe que tem muita piada Muita coisa engraçada rolando E se diverte jogando Porque tem uma gameplay muito boa Armas sensacionais Um sistema de loot fantástico, né? Então, caras Esse é Borderlands E aí está o Borderlands 3 Espero que seja um sucesso de vendas Espero que tenha o sucesso que mereça Eu sei que a fanbase de Borderlands é grande Mas ela poderia ser ainda maior Infelizmente, a Gearbox não é uma empresa Que produz grandes jogos aí De grandes nomes, né? É uma empresa mediana, né, galera? Então, muitos jogos dela a gente não conhece Mas Borderlands com certeza é um dos nomes mais conhecidos E merecidamente Porque é um jogo fantástico Olha que muito louco Essas armas caindo ali e tal, mano Isso é Borderlands 3 E é com muito prazer e felicidade Que eu trago pra vocês esse vídeo, galera Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês Valeu e... Falou! Tchau! Tchau! E aí Obrigado.